Música Como vocês já sabem, Alexandria é a cidade-sede do Google. A gente queima todo dia, mil bibliotecas de Alexandria. Música Tiro a razão, de quem não tem razão. Música Não põe a mão no fogo, pois é leirão. Música Não põe a razão, a quem perde a razão. Música Presta atenção então. Música 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 Gente demais, tempo demais, falando demais, alto demais. Mão atrás, de novo demais. Música 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 lá atrás, de um pouco de paz, gente demais, com o tempo demais, falando demais, alto demais, vamos lá atrás, de um pouco de paz. Oh, 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 oh... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL